Ei, Sheik, o que você tá fazendo nessa hora acordado? Eu tô aqui na minha Payment Account, aquela que eu passei agora, esses dias atrás, que eu postei pra vocês, que eu fiz em 1h50, pra passar numa prova de mesa proprietária. Acabei de passar em 1h. Tava fazendo mentoria, pessoal, fiquei um dia sem brincar com ela aqui, né? E aí eu acabei de passar nela aqui, tá? Praticamente, então, vamos botar aí 3 dias pra passar, e mais daqui 15 dias eu já tô sacando. Só pra vocês entenderem, ó, minha Payment Account. Então, essa daqui é a conta que eu já saco a grana, tá? Eu faço o método de 3 mil, vou pra minha conta, faço o teste, vou pra minha conta, faço o 3 mil, já posso sacar minha grana daqui 15 dias, tá? É assim que funciona. Vamos pra cima.